Então, os laminados são lâminas ultra finas de porcelana que a gente cola sobre os dentes. A vantagem é que é um tratamento super rápido de ser feito. Em duas, três consultas a gente faz o procedimento. Hoje em dia está bem mais moderno e quase não tem contraindicação. E o sorriso muda muito fazendo os laminados. Agora, se a pessoa tem uma prótese móvel em alguns dentes, ela quer manter por algum motivo. Ela não pode fazer o implante, ela não pode fazer uma reabilitação mais complexa e cirúrgica envolvendo implantes. Os dentes remanescentes que ela tem, algumas vezes a gente coloca alguns laminados nesses dentes e faz alguma prótese móvel que vão fechar o lugar onde ela não tem os dentes. Então, tem como fazer. Pode comer de tudo usando o laminado, como se tivesse dente natural. Quando bem indicado, bem feito, o laminado, ele não tem problema nenhum de morder ou cuidar com os alimentos. É como se tivesse o seu dente natural. Tchau!